Opa, 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 opa! Ah, minha nossa! Oi! Ah! 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 Cara, que odor forte! Quem é que está aqui próximo a mim? Ah! Opa! Ah! Ah! Ah, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Impressionante! 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 Se inscreva no canal. 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 E venho gravar aqui, certo? Mas hoje o objetivo é aquela casa ali. Parece que está bem estelhada em cima, hein? Toma cuidado aqui, tá, pessoal? Não posso esquecer de forma alguma. Por algum... Olha isso, olha isso, olha só. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Aqui é um terreirão. Como vocês pode ver aqui, olha só. Como vocês pode ver aqui, olha só. Como vocês podem ver aqui. Cara, vocês perceberam, pessoal, a forma que o cachorro tá ali, ó. Não para de latir o tempo todo. E sem dúvida que é um lugar obscuro. Mas enfim, cara, em muitas garrafas, hein? Olha isso. Olha aqui. Caramba! Estranho, né? Você é louco? Espalhado desse jeito. Tem garrafa, tem uma antiga aqui que olha a forma que ela ficou soterrada. São muitos anos, hein, pessoal? Olha ali, ó. Soterrada, cara. Essa aqui tá quase que... Olha aqui, ó. Essa aqui tá quase que inteira, cara, soterrada. Olha isso, ó. Você é louco? Estranho. Sem dúvida um lugar obscuro. Cara, olha isso. Esse é das antigas, hein? Cara, olha esse fuzil, cara, que antigo. Você é louco. Toma muito cuidado aqui, tá, pessoal? Dá uma olhada. A forma que isso aqui tá... Certo? Apoiado aqui, ó. Bom. Não é nem bom ficar aqui debaixo, viu? Cara, olha isso. Bom, talvez pode ter sido o proprietário, tenha deixado pra não dar água. Não vou mexer, deixa assim. Mas é estranho. Cara, faz muito tempo que eu não entro aqui, pessoal. Ó, e é obscuro, sem dúvida. Tem um beija-flor no ninho ali, ó. Ó, deixa ele quietinho ali. Telhado sem telhas, pessoal. Olha isso, ó. Com certeza estourou e caiu em cima do forro. Você tá louco, ó. E olha aqui, ó. Cara, que obscuro. Uma janelinha desse tipo, eu não sei. Não imagino que você ia aqui, pessoal. Mas olha isso, cara. Uma janelinha, parece que eu vi algo passando ali fora, hein? Que estranho o sentimento de algo ter passado ali fora. Mas eu não me arrepiei aqui ainda. Bom? Rapaz. Com certeza isso aqui é um carrinho feito... Feito à mão. É um sentimento forte de estar aqui, viu, pessoal? Dá pra ver o luar aqui de dentro? Cara, e essas formas de plantas entrando aqui, ó. Você é louco. Perigoso. Olha aqui, ó. Cara, que risco ficar aqui, cara. Uma telha dessa descer na cabeça é um regaço. Vai pro hospital, sem dúvida. Olha aqui, ó. Opa. Opa. Parece que eu escutei algo. Olha isso. Olha isso, olha isso. Parece que dá pra escutar passos, pessoal. Parece que dá pra escutar passos. Opa. Opa, 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 opa. Tá pra cá, ó. Tá pra cá. Você é louco. Quem é que está aqui próximo a mim? Tá pra cá. É o seguinte, pessoal. Se vocês repararem aí, ó. Tá meio úmido ali embaixo das garrafas, ó. Então, isso não aconteceu com... Isso deve ter acontecido faz pouco tempo. Quem é que está aqui próximo a mim? Opa, opa, opa. Eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, pessoal. Cara, eu vi algo passando aqui ao meu lado, cara. Se comunique comigo aqui, espírito. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo aqui. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Diga algo comigo, ó. Diga algo pra mim aqui, mentalmente. Ou apareça aqui pra mim. O que é que você... Ô, cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Você é louco. Ai, minha nossa. Cara, é de arrepiar ou não é? Eu falo pra vocês, é de arrepiar ou não é? Um negócio desse. Quem é que está aqui próximo a mim? Você é louco, cara. É impressionante. Ai, minha nossa. Ai, 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 ai. Cara do céu. Você é louco? Ai, minha nossa, cara. Isso brulha o estômago, cara. Vocês vão ter... Opa, 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 opa. Vocês vão ter noção, cara? Opa, 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 opa. Ah, minha nossa. Cara, que odor forte. Quem é que está aqui próximo a mim? Opa. Opa, nossa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Impressionante, cara. Impressionante. Impressionante isso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, eu tenho aqui arrepiado, cara. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Você é louco! Opa, 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 parece que eu vi algo lá, pessoal, parece que eu vi algo lá, ó, exatamente ali, ó, eu vi algo ali, ó. Eu vi algo pra cá, ó, eu não sei explicar, cara, mas eu tô inteiro arrepiado, ó, 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 ó. Opa! Minha nossa! Rapaz, cê é louco! Olha isso, cara, olha isso! Eu peço licença aqui do local. Opa! Opa! Parece que eu escutei um ruído, cara. Opa, 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 opa. Ah, minha nossa! Cara do céu, que sentimento horrível aqui, pessoal! Opa, 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 minha nossa! Olha isso, ó! Opa! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Impressionante! Impressionante, pessoal! Olha a forma! Olha a forma! Olha a forma! Seruco! Apareça aqui pra mim, espírito! Cara, olha isso ao chão! Olha essas coisas ao chão! Tem ali, ó! Tem aqui! Rapaz, seruco! Escuta! Tá próximo aqui, ó! Olha isso! Olha isso! Dá pra escutar, pessoal! Dá pra escutar, cara! Vocês têm noção disso? Dá pra escutar! Olha isso! Cara, me arrepia! Diga o seu nome aqui, espírito! E o porquê da vossa presença aqui nesse local? O que é que te prende aqui nesse lugar? Opa, 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 opa! Olha isso! Sentimento de alma ali fora! Me observando ali, ó! Opa! Rapaz! Minha nossa! Olha isso, pessoal! Olha isso, ó! Okay, opa! Olha isso, ó! Cara, quem é que está aqui? Minha nossa Cara, passou aqui ao meu lado Passou aqui ao meu lado, cara Vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso, cara? Não vi algo passando aqui ao meu lado Não vi algo passando aqui Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Está aqui próximo ao meu lado Eu sei disso Está aqui próximo ao meu lado Eu sei disso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Vou olhar Seu pouco Cara do céu É impressionante Cara, eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Estou finalizando o vídeo aqui, cara Para mim, deu Você é louco, corpo horrível, cara Corpo Horrível Opa Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Minha nossa Eu já tinha finalizado o vídeo Eu já tinha finalizado o vídeo Eu peço licença aqui do local Eu tô finalizando o vídeo aqui, até a próxima, com mais memória sobrenatural Você é louco pra vender, minha camisa tá explodindo Você é louco Você é louco Cara, você é louco Tô finalizando o vídeo aqui pessoal, você é louco, minha cabeça adora demais Nossa, até a próxima, com mais memória sobrenatural, você entendeu? Tchau 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 Tchau